Tratando-se de eleições, temos uma meta eleitoral. É de podermos contar com uma maioria estável, uma governação que, não sendo de um só partido, não tem uma maioria absoluta, muitas vezes conotada com o negativismo de um certo autoritarismo, mas sim uma maioria estável, claro está, com maioria absoluta de mandatos, que garanta a estabilidade para a legislatura e a consistência sistâmica das políticas reformistas que estamos vindo a desenvolver. É isto que eu vejo como sendo o superior interesse dos Açores, em cada uma das nossas ilhas, para a região no seu todo, no nosso entendimento e na relação com o Governo da República e no quadro da nossa integração europeia. Eu tenho que dizer que aos eleitores desejo uma maioria estável para melhor servir a democracia e a autonomia e o nosso desenvolvimento e que me conformarei com a soberana vontade do povo e, portanto, é assim que deve ser. Mesmo que, e repito, tenha por um sentimento de responsabilidade e de confiança do eleitorado uma maioria absoluta, uma maioria estável de governação, também declaro, com a certeza absoluta, de que manterei a minha humildade democrática para o diálogo, para a concertação social, não só entre partidos, como também com a sociedade no seu todo. Mas o que eu quero dizer, em qualquer circunstância, seja num quadro parlamentar ou fora do quadro parlamentar, a minha atitude é dialogante, de humildade democrática e de receber os bons conselhos venham de onde vier para fazer mais e melhor, sem comprometer, obviamente, as minhas linhas ideológicas, doutrinárias, programáticas e estratégicas, por uma visão reformista que tenho da governação dos Açores para o futuro. É atendendo, sobretudo, às novas gerações no que diz respeito ao desenvolvimento. E às gerações que muito trabalharam e que hoje precisam, sobretudo, de solidariedade.